Hello, meu povo! Vlog 1, hein, da Eurotrip, né? Ó, tô aqui nessa bagunça, olha, acabando de arrumar minha mala, ou começando, não sei ainda. E tô super atrasada, viajando daqui a pouco. Como eu decidi gravar vídeo arrumando a mala pra vocês, então eu me enrolei muito quanto ao horário, tá? Mas tá tudo certo, dedinhos cruzados, né? Então agora eu vou acabar de fechar a mala aqui, faltando eu pegar alguns produtos e depois tomar um banho, lavar cabelo e tudo mais e correr pro aeroporto. Vamos lá? Bom, nesse momento estamos assim, tentando, tem espaço na cama, nem pra mala, gente. Ó, tá aqui em cima, esse montoeiro de roupa já selecionado e fazer tudo aquilo caber aqui, né? Além dos sapatos que tão aqui no chão, que também vão, tá? E mais algumas coisas que eu ainda não peguei, como babyliss, produtos de beleza e tudo mais. Gente, pensa em pessoas que correram pra chegar a tempo do voo. Mas, ufa, peguei. Graças a Deus, já tô aqui com o ticket na mão. Já fizemos o check-in ali, né? Já tava feito check-in, mas é apresentar os negócios de covid e tudo mais. E agora já vamos passar ali na segurança, já que na porta do embarque internacional. Preferimos despachar a mala mesmo, tá? Apesar desse ano só a nossa bagagem de mão. Mas nesse voo de ida, a gente tinha uma bagagem gratuita pra despachar. Preferimos despachar, já que já tá bem em cima do horário, também tem que ficar andando dentro do aeroporto aí com a mala. A gente despachou ela, tá? E vamos agora. Nós achamos que não ia ser possível pegar esse voo, viu? Foi por pouco, muito pouco. Depois de muita correria, né? Deu tempo até de uma cervejinha, mais que merecida, né, gente? Antes de embarcar. Esperando ali, tá todo mundo lá fora. A fila do embarque ali, mas ainda não tem nada. Nosso portão é aquele ali, mas ainda não começou a embarcar. Então, nossa, correria toda, né? Não deu em nada. Tomando uma cerveja bem gelada agora pra já entrar no clima de viagem. Eu não sei por que as pessoas gostam tanto de fazer fila, gente. Vocês verem o tamanho da fila, vou filmar pra vocês verem. Isso porque já tem uns 20 minutos com o povo que tá na fila. Todo mundo tem assento. Por que o povo corre tanto pra fazer fila no aeroporto? Eu não entendo. Mesmo essa questão de pôr a bagagem em cima, mesmo assim não faz tanto sentido. Porque acaba sempre tendo espaço pra todo mundo. Olha, vocês conseguem ver ali o tamanho da fila? Começando lá, tá vendo? Vai, 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 vai até ali. Isso já tem mais de 20 minutos. Sabe que essa fila já andou e vai mais gente chegando na fila. E não para, não. E não para, não para, não para. Essa foi a nossa refeição no voo. Eu pedi um frango com legumes, estava bem quentinho. Veio junto um pãozinho, que vocês estão vendo aqui bem embaladinho, tá vendo? Aqui uma saladinha, biscoitinho, uma mousse de maracujá, que estava até bem gostosinha por sinal, viu? Me surpreendeu. Aqui a gente tem uma manteiga. E também veio esses lencinhos aqui, que são ótimos pra você limpar a mão, já desinfectar a mão. Então você nem precisa ir no banheiro lavar a mão antes de comer. E aqui agora a refeição completa. E tomei um vinho, claro! E agora o nosso café da manhã. Uma água, uma Coca-Cola, assim, tomei Coca no café da manhã. E aqui o sanduichinho que eles deram. Olha, esse sanduichinho aqui me surpreendeu, tá vendo? Gente, esse sanduichinho da TAP é muito gostosinho, ele é bem macinho, sabe? E estava muito gostosinho, de verdade. Eu já tinha comido o sanduichinho de café da manhã da Copper Lines, quando eu fui pro Panamá, e foi péssimo. Esse daqui estava até bem gostosinho. E enfim, chegamos em Lisboa, que a vista já abaixinha, o avião quase pousando na pista já, gente. Que delícia! Nossa, ansiosa pra chegar. O voo foi bem tranquilo, eu consegui dormir a maior parte do tempo, e a outra parte do tempo assisti série. Então foi, tipo, muito de boa de vir. Hello, meu povo! Agora sim, né? Bom dia em solo português. Estamos em Lisboa já, acabamos de descer do avião. Vamos passar na imigração, pegar mala, descer. Eu tô aqui fazendo todas as opções saudáveis de Jonathan, não, olha lá. Acabei de descer a escada, ele de escada rolante, olha lá. Vamos ver agora. Onde você vai, Jonathan? Lá vai de escada rolante de novo. Nem as muitas horas de voo, eu sou pouco, tô precisando andar, exercitar, sabe? Tá bom. Mas, vamos que vamos, olha lá. Gente, olha o tamanho dessa fila. Bem que sempre nos falaram que a imigração é gigante. Olha isso. E do lado de lá tem mais, tá? Tem muita gente ali. Gente, a fila da imigração parecia grande, e era muito demorada. Foi pior do que a gente imaginava. Nós ficamos exatamente 1h15 pra conseguir passar na imigração. Isso porque a gente pegou aquela fila na metade, vocês viram, né? Muita gente que chegou depois, a gente pegou a fila lá no fundão. Coitados, vão demorar 3 horas. Já tinha escutado falar que aqui em Lisboa é o pior lugar pra imigração. Muito cheio. E realmente é, viu? Acabei de descobrir que o que bonda aqui chama Olá. Olha, os mesmos sorvetes que a gente tem no Brasil. Mesmo coraçãozinho, né? Só que a marca aqui chama Olá. Uma pequena pausa, claro, pra fazer alguns vídeos, né? Pro Instagram. Nós saímos por aquela porta que tá ali atrás, que eu mostrei pra vocês. E só atravessamos a rua, basicamente. E aí parece que onde pega o Uber é aqui atrás, ó. Debaixo desse touro grande. Eu acho que é isso mesmo. Vamos ver. Mas acredito que seja esse touro daqui. Ah, e já chegamos em Lisboa com chuva. Tá uma chuva bem fininha, mas tá chovendo. Pedimos um UberX mesmo, veio esse carrinho aqui, um Manage, que eu não sei. Acho que é o Citroën. É. Carro bom pra um UberX. 12 euros. Uma facada no coração, né, gente? Como nós chegamos bem cedo em Lisboa e iríamos pra outra cidade depois, isso aqui tudo é Lisboa, viu, gente? Nós optamos em tomar um café da manhã em Lisboa, já no primeiro ponto turístico mais famoso, que é o Pastéis de Belém. Então já chegamos de mala mesmo aqui, tá? Víamos as malas ali no canto, vocês podem ver. Aqui um pouco do espaço. Viemos já direto pra cá. Aqui é doce. Eu não sabia que era doce. E agora podíamos escrever no Google que a coxinha daqui é muito boa, né? Coxa de galinha, coxinha de frango normal. E aqui é uma empada de pato com espinafre, que eu também vi que é muito boa. Gente, lá dentro é muito grande, tem espaço interno e externo. Tem essa parte aqui também que é bem legal, que você consegue ver o pessoal fazendo na hora os pastéis de nata. É muito bacana de se ver. Vale a pena dar uma passadinha. Hora de ir embora. E a primeira dica, gente, cheguem cedo. Olha o tamanho dessa fila aqui do lado de dentro. Vou mostrar pra vocês do lado de fora também. Nós chegamos 9 horas da manhã, tá? E não pegamos fila nenhuma, nenhuma. Aqui é um pouco do que tem no balcão. Tem muita gente que só vem aqui, pega no balcão e vai embora. Não senta mesmo pra lanchar, tá bom? Dica, ó. Se você for no pastel de Belém, escolha o horário. Olha o tamanho da fila, gente. Olha só, até lá no final, tá vendo? Isso é tirando a fila interna que tem lá dentro, tá? É muita fila mesmo. Olha lá, galera, lá dentro, tá vendo? Esperando. E de lá vamos direto pro mercado de Lisboa. Gente, que mercadinho muito gostoso. Nós estávamos passando tempo, tá? Porque nós precisávamos ir pra outra cidade. Nosso Airbnb ainda não estava liberado. Então a gente veio aqui pro Time Out, tá? Chama Time Out esse mercado. Viemos passar um tempo. Viemos de mala e tudo. Só pra dar uma olhada em como que era. E já apaixonamos de primeira. Com certeza vamos voltar aqui, né? No final de semana, quando a gente estiver em Lisboa mesmo. Olha só, tem vários restaurantes diferentes. Tem culinária de tudo quanto é típico que você imaginar. Frutos do mar. Como vocês podem perceber, né? Você tem aí lagosta. E várias coisas legais também. Mas tem de pizza, tem hambúrguer, tem donuts. Tem tipo um monte de coisa. É cléride. Tudo tem um pouco nesse mercado. E claro, muito vinho. Muito bacalhau também. Muito presunto, né? Muito ramon, né? Ai, gente, esse mercado é perfeito. Nós adoramos mesmo. E só atravessamos a rua e já estávamos de frente, tá? Em frente ao mercado já fica essa estação onde você pega o trem. O comboio, né? Como eles chamam aqui em Portugal. Tem a bilheteria lá eletrônica. Nós preferimos pegar na bilheteria tradicional. Pagamos bem baratinho no ticket. E pegamos aí o comboio, que são esses trens amarelos, que vão pra vários lugares. O nosso destino final é a cidade de Cascais, tá? Que fica bem pertinho aqui de Lisboa. Acabamos de chegar em Cascais. Vim visitar o meu padrinho, que mora aqui nessa cidade. É muito rápida a viagem. O comboio é super confortável, tá? Vou continuar esse vlog, tá? No vlog 2. Não perca aí o nosso primeiro dia em Cascais. Aguardo vocês, tá bom? Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.